Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Gente, hoje eu vim trazer aqui uma dica que eu aprendi. Sabe, eu tive várias dicas legais lá no Mato Grosso. Olha só meu fogão como é que tá todo manchadinho, ó, né? Todo sujo e apesar de não tá dando pra ver, ó, assim eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. Ele está bem sujinho. Olha como é que tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, tá vendo? Manchado. E eu aprendi a arear alumínio com este shampoo e agora eu vou limpar o fogão que foi uma dica que eu tive lá também, gente. Eu aprendi muita coisa pra limpar o fogão. Vou mostrar pra vocês, ó, tanto pra lavar as gradinhas do fogão, como pra lavar as boquinhas, que seja isso aqui, ó, as tampinhas do fogão, não boquinha, né, gente? Corrigindo aí. Olha só, vamos lavar tudo com ele. Meu fogão é novo? Não tá encardido, gente. Mas vou limpar aqui pra que vocês possam ver. Que dá um brilho e fica muito bonito e não mancha. Uma coisa super prática e o melhor de tudo, não vai machucar as nossas mãos, agredir nossas mãos, fazer mal para nós. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como que eu vou limpar. Olha, meninas, já coloquei, meninos e meninos, já coloquei duas vasilhas. Esta vasilha maior é pra me colocar as tampinhas, tá bom? E esta menor é pra me fazer uma misturinha ali pra nós limparmos o fogão. Esse aqui é o shampoo seda. Marta, pode fazer com outro shampoo? Eu creio que sim, mas ainda não fiz o teste. Mas vou fazer e vou mostrar aí pra vocês nos próximos vídeos, ó. Aqui, menos de uma colher de sopa, tá? Gente, meia colherzinha de sopa e aqui também uma meia colherzinha de sopa só. Isso daqui, sabe aqueles restinhos de shampoo? Você usa lá, vai ficando? Pois é, gente, limpa muito bem. Agora que já mexi, vou acrescentar aqui, ó. Uma colher, gente. Não precisa mais do que isso, tá? Eu não medi aqui, coloquei a rumo, mas mais ou menos isso aí. Uma colher de vinagre. Tanto aqui na misturinha que nós vamos entrar o fogão, como aqui na misturinha para arear a chapinha, tá? Essas tampinhas do fogão. Já coloquei aqui dentro, ó. Deixar bem submersa, né? Pra poder ficar totalmente coberto com água. Porque daí, se por uma causa tiver alguma gordura, alguma coisa assim que tiver difícil de sair, já vai limpar tudo. E agora, com esse daqui, nós vamos limpar aí o fogão. Agora aqui, gente, ó. Com uma esponjinha simples. Então, o que você conseguir limpar? Assim bem. Agora, se você já usa aí o bombril, tudo bem, tá bom? Pra você passar. Se não, somente com essa parte aqui. Agora, eu vou ter uma dica pra vocês. Essa parte azul, o verde aqui da esponja, ela arranha muito mais do que o bombril. Então, se você tiver que lavar, ainda é melhor do que com o bombril, do que com essa parte aqui. Ela é mais agressiva, né? Agora, ó. É só passar esfregando bem todo o fogão. E vocês vão ver que não deixa manchado e dá um brilho lindo. Limpa muito bem a gordura. E vocês vão perguntar aí pra mim, Marta, em questão, ó, o vidro também, em questão de cheiro. Vai deixar cheiro? Não, gente. Não vai deixar cheiro. Eu tenho um vídeo aí já, vou deixar aí na descrição do link aí embaixo pra vocês verem. Eu fiz aí limpando a panela de alumínio, né? Com esse detergente, com esse shampoo. Gente, que maravilha! Eu amei, tá? Eu vou dar aí, dá uma notinha pra vocês verem. Vou ver se eu consigo colocar uma palinha aí pra você ver. Que é muito bom, tá? Aí você olha na descrição, vai tá lá o link do vídeo. Ali é na panela com o shampoo seda. Que o que ele tem de mistério, eu não sei. É como o sabonete Lux, né? O sabonete Lux também é assim. Agora, vamos secar. Quando eu digo o sabonete Lux é assim, é que ele é ótimo para alhear alumínio. Agora, com o paninho seco, vamos limpar, retirar todo esse shampoo. Depois que você retirar, gente, olha pra você ver que já vai ficando bom. Mas depois que você retirar, é bom você passar um outro pano úmido. Qualquer produto de limpeza que você passe. Limpou, tirou o sabão, passe mais um pano úmido. Porque dessa forma você irá tirar todo o resíduo do sabão e ficar aí no seu fogão pra não manchar. Tá bom? Então, que eu já sequei ele todinho. Eu vou lavar o pano, torcer bem e passar novamente. Agora eu vou passar, ó, o pano úmido, bem torcido, em todo o fogão novamente. Para tirar qualquer resíduo de sabão que possa ficar. Isso irá evitar de manchar o fogão na hora que acender as chamas. E agora eu venho com outro paninho seco, ó. E seco ele bem sequinho. Olha só que brilho que já deu. Tá vendo, gente? Olha que lindo que ficou. Secar aqui o vidro também. Tira qualquer gordura. Eu creio que vai ser muito bom pra limpar box. Eu vou fazer um teste. Vou fazer o vídeo pra vocês aí, limpando box do meu banheiro. Tá bom? Então, meninas e meninos, este é o resultado final. Olha que brilho. Que espetáculo. Fácil. Rápido de você limpar. Um produtinho que você pode ter aí na tua casa. Faz o teste com outro tipo de shampoo aí. E depois você me fala. Com certeza manchar não vai. Eu gostei muito. E espero que vocês também tenham gostado. Gostou? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ou então vem comigo. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fica ligado.